Hey guys, seja bem-vindo a parte 4 da nossa série sobre Rising Pseudo 3D e nesse vídeo 4, nessa parte 4, nós vamos continuar a codificação implementando agora a nossa classe que representa a pista, a nossa classe Road Bem, ao final desse vídeo nós seremos capazes de visualizar a nossa pista sendo renderizada na nossa tela então vamos começar a codificação, fazendo algumas explicações antes de a gente codificar primeiramente vamos entender como é que funciona a nossa pista, como é que a gente vai renderizar a nossa pista então deixa eu só puxar aqui a nossa luz digital para a gente poder ter uma visão um pouco melhor vamos primeiro desenhar aqui a nossa tela então vamos imaginar que a nossa tela seja algo mais ou menos assim e aí a gente vai fazer o desenho aqui da nossa pista vamos tentar fazer algo... vamos supor que ele seja algo mais ou menos assim bem, tá meio torto aqui né mas vamos imaginar... vou desfazer isso aqui rapaz, tentar fazer um pouco melhor bem, aí eu vou apagar aqui e vamos puxar um pouco mais, era para eu ter contado os bloquinhos para poder ficar a divisão um pouco melhor e aí o que vai acontecer? a gente vai observar aqui como é que a gente vai montar a nossa pista então eu já vou montar a estrutura visual aqui para que você possa ter uma ideia melhor então a gente sabe o seguinte desse lado aqui ó, esse aqui vai ser a grama, certo? então aqui vai ser o left grass e aqui vai ser o right grass beleza, então a gente vai observar que a gente vai pegar a nossa grama daqui do início até aqui, certo? e a gente vai pegar o nosso right grass daqui do início até aqui o fim então a gente vai perceber que a gente vai ter na hora que codificar a nossa grama uma coordenada sendo a zero aqui, que vai daqui até aqui e a outra do outro lado, o right grass vai ser uma coordenada aqui um ponto que vai daqui e vai terminar aqui na largura da tela, certo? por que a gente vai fazer assim, desse jeito aqui? por que existe uma forma fácil que os caras fazem, implementam que é o seguinte, a gente primeiro headeriza a grama toda então a gente headeriza a grama toda na nossa tela e aí a gente vai renderizando por partes, seguindo uma ordem então primeiro a gente renderiza a grama depois a gente vai renderizar as nossas listras que a gente vai chamar de rubble e eu vou falar sobre isso daqui a pouco e por fim, por último, a gente vai renderizando a nossa pista que aí a pista fica por cima de todas essas outras faixas bem, essa daí é a forma fácil que a maioria implementa, que a maioria faz só que a gente não vai fazer assim, por que? porque eu não gosto, na maioria das vezes, de ter uma ordem assim porque às vezes eu estou codificando e aí eu falo pô, mas eu tenho que passar nessa ordem às vezes eu esqueço de passar na ordem então eu prefiro já deixar uma estrutura pronta para que eu não precise me preocupar com a questão da ordem que eu vou renderizar as coisas porque independente da ordem que for a renderização vai o efeito, o resultado que eu quero vai ser o mesmo certo? então se eu renderizar a grama primeiro ou a pista primeiro ou as faixas primeiro não vai importar porque ele vai dar exatamente o resultado que eu quero então é esse algoritmo que a gente vai implementar e a gente vai pegar o seguinte vai pegar uma parte aqui, a grama vai ser até uma parte vamos imaginar que a nossa grama seja daqui então vamos tentar fazer aqui só para poder a gente visualizar um pouco melhor então a nossa grama vai ser isso deixa eu só fazer um pouco melhor isso aqui rapaz vamos imaginar que a nossa grama seja isso aqui certo? então toda essa parte aqui certo? para cá vai ser a nossa grama e aí o que vai acontecer? a gente vai ter essa parte aqui no meio que é onde a gente vai fazer as listras que a gente chama de vou só separar aqui o que a gente vai chamar de Rubble o que significa isso? então eu vou fazer uma listra aqui certo? aí vou dar uma separada aqui de novo e vou fazer uma outra aqui o que a gente vai chamar de Rubble o que significa isso? essas listras a gente vê nos jogos antigos acho que até nos jogos mais novos também ainda tem essa mesma funcionalidade mas nos jogos antigos eu me lembro muito bem que toda vez que a gente estava jogando e passava por cima dessa listra que é ela é branca, vermelha branca, vermelha ela fazia um barulho é por esse motivo que ela recebe esse nome de Rubble que é justamente o barulho que ela faz é tipo cara você está saindo da pista vamos voltar aí rapaz porque você daqui a pouco vai lá para a grama então ele emitia um alerta sonoro para a gente para a gente ficar ligado que a gente estava saindo da pista e é justamente essa faixa que a gente vai construir aqui então a gente vai construir a grama vai construir esse Rubble aqui que vai ser branco, vermelho branco, vermelho certo? e isso também vai ter desse outro lado aqui que vai ser a mesma coisa então a gente vai ter aqui o nosso Rubble desse lado também certo? eu não vou pintar tudo aqui só para você ter uma ideia de como é o que vai acontecer certo? então a gente vai fazer isso daí a gente não vai implementar pelo menos não está previsto não é objeto do nossos estudos da nossa implementação fazer algo assim certo? mas eu vou deixar a estrutura pronta porque vai que a série depois que ser terminada a gente eu posso querer retomar coisas a mais e assim reviver a série no futuro que eu não sei quando pode ser pode ser próximo pode ser distante então não sei mas eu vou deixar a estrutura pronta até porque se você realmente quiser continuar você mesmo pode implementar esses recursos depois certo? e depois postar aí nos comentários os resultados dessas brincadeiras experimentos que você venha a desenvolver certo? é isso que a gente vai fazer então novamente a gente vai fazer uma estrutura que não importa o que a gente vai renderizar primeiro se vai ser a pista se vai ser o nosso Rubble se vai ser o nosso Grass porque a estrutura que a gente vai criar um algoritmo que a gente vai criar vai depender de como a gente do que a gente vai renderizar primeiro e aqui no meio a gente vai ter a nossa faixa aqui deixa eu colocar ela tracejada rapaz vamos colocar ele tracejado aqui que vai ser branca então vai ter uma faixa branca preto, branco, preto porque depois a pista embora a gente vai começar de uma cor provavelmente eu vou fazer a pista depois ela toda preta certo? e aí tem essas faixas essas faixas que vai estar aqui essas linhas essas listras que vai estar alternando entre branco e uma outra cor que na verdade não vai ter cor só vai ter a cor branca e aí a gente vai alternando entre pintar e não pintar porque assim que é feita na pista se você observar aquelas aquelas listras brancas ela pinta o branco fica uma quantidade sem pintar nada depois pinta o branco basicamente é isso que a gente vai fazer certo? a gente vai pintar o branco ficar uma quantidade sem pintar nada depois pintar o branco novamente e por aí vai então isso daí o que a gente vai chamar lá de strip então o strip vai ser justamente essas listras brancas que a gente vai pintar e essas listras brancas esses strips que a gente vai pintar aqui ele vai separar nossa pista em duas faixas que a gente chama de lanes depois eu vou num vídeo futuro a gente vai melhorar essa questão para que a gente possa definir a quantidade de lanes e aí se eu tenho três lanes por exemplo eu vou ter duas listras daquela dois negócios desse aqui sendo pintados em paralelos certo? e aí a gente vai ver isso depois depois mais pra frente a gente vai ver isso aí em um vídeo futuro que aí quando a gente tiver terminado boa parte está quase no fim da série certo? bem então é isso que a gente vai fazer além disso a gente tem a questão ainda do segmento então o segmento aqui a gente vai traçar aqui alguns segmentos aqui vamos traçar aqui esses segmentos ele vai ter uma altura que altura vai ser essa? essa altura é que a gente vai chamar de do tamanho aqui de 200 então essa altura aqui vai ser 200 então essa altura aqui também vai ser 200 essa altura aqui também vai ser 200 e por aí vai então o que vai acontecer essas linhas aqui a gente já fez é o que a gente fez lá na nossa classe line no vídeo anterior e essa essas linhas na nossa pista a gente vai chamar ela de segmentos então a gente vai ter os segmentos lá a gente vai mapear todos esses segmentos e a quantidade de segmentos certo? vai ser a quantidade de linhas que eu vou ter aqui e o tamanho da pista vai ser a quantidade de segmentos vezes 200 porque veja bem eu tenho aqui 200 mais 200 400 mais 200 600 então se eu tenho 3 segmentos eu vou ter o tamanho da pista total de 600 pixels aqui então o que significa? significa então que aqui seria 200 mais 200 mais 200 3 vezes então a forma que a gente faz isso em matemática é o que? se eu estou somando uma coisa a mesma coisa 3 vezes é a mesma coisa de pegar essa coisa e multiplicar por 3 então se eu estou somando 200 mais 200 mais 200 3 vezes é o mesmo que eu pegar 200 e multiplicar por 3 então o tamanho da nossa pista vai ser justamente a soma de todos esses tamanhos aqui então o que vai acontecer? a forma de a gente fazer isso lá vai ser o que? vai pegar o total de segmentos que a gente vai mapear então se eu tiver 500 segmentos vai ser 500 vezes 200 e isso vai ser o total da nossa pista porque a gente precisa saber esse total da pista por um motivo muito simples como é que a gente vai saber que a pista acabou? para saber a gente precisa saber em qual segmento a gente já está então a gente ir lá no nosso algoritmo a gente vai ter como saber em que segmento nós estamos e isso é feito através do cursor da câmera lembra que no vídeo anterior a gente criou uma propriedade chamada cursor lá na classe câmera por quê? porque é esse cara que vai dizer onde nós estamos e vai dizer se a gente está perto se a gente já chegou no fim se não chegou no fim por quê? para que a pista ela fique no loop para que a gente renderize se a gente chegou no final para que a gente renderize o começo certo? então se eu tenho uma pista que tem um tamanho de 500 se eu chegar lá na posição 499 eu estou no final da pista então eu preciso renderizar o início da pista novamente certo? então basicamente vai ser isso e aí a gente vai criar toda essa estrutura lembrando que a origem lembrando que a origem do nosso sistema aqui de referência está sendo o quê? aqui então a origem 00 está sendo no meio do segmento o que significa então que o nosso comprimento W é esse cara aqui por quê? porque você poderia imaginar que o comprimento seria de uma extremidade a outra da pista não por que não? porque a pista não começa aqui a origem não é aqui a origem aqui e a gente sabe que o comprimento é de uma origem até uma extremidade então da origem até a extremidade é esse cara aqui que a gente chamou de W mas que lá no código a gente vai chamar de width então width é o nosso o nosso o nosso W lá o nosso comprimento largura da nossa pista e é esse cara aqui que a gente vai utilizar certo? na hora que a gente for fazer toda aquela conta lá da projeção e coisa e tal certo? isso daqui vai ser definido na nossa classe road então na classe road a gente vai fazer toda essa estrutura certo? então vamos começar a fazer e na medida que for sendo necessário fazer alguma explicação a mais a gente volta aqui para a nossa nossa lousa digital e faz a explicação que precisa ser feita então vamos começar a codificar? então vamos começar pelo seguinte a gente vai começar então definindo a a classe é o corpo da classe road e aí a gente vai precisar antes disso vamos chegar aqui no nosso no nosso arquivo útil eu falei que aqui o arquivo útil vai ser um arquivo de utilitários que a gente vai utilizar então é a nossa caixa de ferramentas onde a gente vai adicionar as coisas aqui a gente vai precisar de um cara chamado flu então flu aqui a gente vai já adicionar esse cara porque a gente vai precisar dele aqui e vamos então começando aqui fazendo o seguinte definindo então uma lista de segmentos então segments vamos começar por aí então vai ser uma lista de segmentos a gente vai precisar aqui dizer o tipo dessa lista que vai ser no caso do tipo line vai ser uma lista do tipo line certo e aí a gente vai precisar mexer também aqui em line por que? porque lembra que eu falei que a gente vai pintar aqui das cores então em line vamos associar todas as cores que a gente precisa no segmento então o segmento line ele vai conter a cor da grama ele vai conter a cor do rubble ele vai conter a cor que vai ser pintada na pista então line ele vai conter tudo isso certo então vamos começar a fazer justamente essa estrutura fazendo o seguinte vamos então aqui definir aqui então em line primeiro primeiro em line pra gente fazer isso então aqui em line a gente vai fazer o seguinte ele vai declarar aqui colors e a gente vai criar a seguinte estrutura wood grass rubble e strip beleza a gente agora vai criar um método aqui uma propriedade pra gente ter acesso isso get colors e set colors return colors e aqui set colors e aí a gente define aqui colors igual a colors beleza então agora a gente já consegue fazer a implementação na nossa classe na nossa pista na classe road lembrando que como eu falei anteriormente a gente vai sempre ficar fazendo ajuste no código à medida que a gente vai fazendo o progresso a gente vai aumentando o nosso progresso da nossa série e a gente vai melhorando o nosso algoritmo certo vamos criar agora aqui um segment length segment length esse cara aqui vai ser o tamanho do segmento como eu havia falado anteriormente vai ser essa altura aqui do segmento então é segmento length que vai ser de 200 certo eu chamei isso aqui de 200 beleza agora a gente vai definir também o nosso double length deixa eu só colocar assim rapaz double length e a gente vai dizer que o tamanho dele vai ser sei lá 13 o que vai acontecer a cada 13 segmentos certo a gente vai pintar uma cor tipo branco depois vermelho depois branco vermelho branco vermelho por aí vai a gente vai definir isso daqui a pouco certo como é que a gente vai fazer isso e aí qualquer coisa se não ficar do nosso agrado a gente vai e altera essa quantidade depois a gente vai fazer a largura da nossa pista que é width que a gente vai chamar aqui de 2000 certo a gente tem que adicionar um valor expressivo para a nossa largura da pista senão a pista fica como se a gente tivesse bem longe bem pequenininha e a gente vai criar aqui um get rubble rubble length e aí a gente vai fazer um return retornando o nosso rubble rubble length bem a gente vai fazer também a questão do get segment length e o get segment length então são dois perceba vai perceber a diferença agora o primeiro o get segment length é é o tamanho do nosso segmento que é 200 lembra lá que é o segment length e aí a gente vai ter o get segment segment length que é aqui no caso o total de segmentos que temos na pista então ele vai fazer o return e vai retornar para a gente o segment ponto lenta perceba a diferença entre um e o outro que é bem sutil o que vai diferenciar um do outro é só essa letra que é representando que é que vai retornar o total de segmentos que a gente tem na pista e aqui vai representar o total o tamanho do segmento na pista então uma coisa é diferente da outra vou até colocar um comentário aqui para a gente não misturar o meio de campo então a gente vai dizer o seguinte aqui vai ser o segmento segment size on the road the road e aqui vai ser o total de segmentos que a gente tem então total of segments então aqui é o total de segmentos enquanto aqui é o tamanho do segmento na pista certo e a gente precisa retornar o tamanho da pista vamos fazer então get length e a gente vai retornar aqui o nosso segmento que vai multiplicar pelo segmento que foi aquele que eu expliquei agora há pouco certo se eu tenho três segmentos e o tamanho de cada segmento é 200 então 3 vezes 200 vai dar 600 vamos dar continuidade a continuidade aqui a gente vai criar agora dois métodos aqui para auxiliar a gente porque a gente precisa saber qual é o segmento atual que a gente vai trabalhar então eu vou criar aqui um get segment segmento segmento e aí ele vai receber o cursor que vai ser um valor numérico e ele vai retornar para a gente aqui o segmento na qual aquele custou está posicionado então a gente vai fazer o seguinte vai pegar aqui segmento e aí a gente vai retornar vai ter que fazer um flúr a gente tem que usar um flúr aqui e fazer o cursor e a gente vai dividir pelo tamanho do segmento que é 200 segmento e aí a gente vai fazer o porcento segmento segmento então são duas coisas totalmente diferentes aqui segmento e segmento então vamos lá vamos entender o que está acontecendo aqui então esse segmento é o mapeamento que a gente vai fazer de todos os segmentos que a gente vai ter na pista certo quando a gente faz o flúr então por exemplo vamos imaginar que de zero até 199 seja o segmento que vai estar na posição zero de 200 até 399 vai ser o segmento que vai estar na posição 1 então por exemplo se eu pego 250 e vou dividir por 200 vamos imaginar o seguinte então o cursor está posicionado lá na posição 250 quando eu faço 250 dividido por 200 ele vai me dar um número certo ele vai dar um número que vai ser 1, alguma coisa e aí o que vai acontecer quando eu faço um flúr ele vai remover a parte decimal e vai deixar apenas a parte inteira então já que era 1, alguma coisa isso vai se tornar 1 aí ele vai pegar esse valor 1 e vai verificar se ele está dentro desse intervalo dos segmentos length então se eu tenho três segmentos ele vai fazer 1% a 3 e vai verificar que ele está dentro desse intervalo se por acaso ele chega lá e verifica que está fora do intervalo então esse cara percentual aqui vai representar que o operador de módulo ele vai deixar ele dentro desse intervalo se você quiser saber mais sobre isso tem um vídeo no canal que eu falo sobre o operador de módulo em javascript então lá tem essa explicação toda inclusive com exemplos então olha lá na parte de na lista de javascript tutorials que você vai ver esse material lá certo bem e aí ele vai retornar para a gente o segmento e a gente vai fazer aqui vamos comentar aqui só para dizer que ele vai é um tipo number aqui certo e que ele vai retornar para a gente o nosso line lá e a gente vai fazer criar um método aqui que é get segment from index a partir de um índice certo e aí a gente vai colocar aqui index e a gente vai fazer a mesma coisa aqui fazer um return e aí a gente faz segments passando lembrando que a gente vai trabalhar então aqui com o index e vai verificar que ele tem que estar no mesmo padrão aqui certo e a gente vai fazer então aqui segments length segments length beleza porque ele tem que estar dentro desse intervalo aí o índice que a gente passou ele supera a quantidade de segmentos que temos armazenado então ele vai com esse operador de módulo deixar isso preso dentro desse intervalo certo beleza vamos continuar então vamos fazer agora o nosso método create o create vai ser o método que vai ser responsável por criar nossa pista e a gente vai definir a quantidade de segmentos que a gente quer que seja criado vamos colocar aqui segmentos number vamos colocar aqui o número de segmentos então segmentos segmentos number número de segmentos e vamos colocar igual aqui a 500 se não passar nenhum valor a gente vai ter atribuído o valor 500 vamos obter aqui o nosso nosso web length porque a gente vai precisar dele agora aqui nesse momento pra gente poder fazer a construção do que a gente precisa certo a nossa quantidade de segmentos certo então vamos fazer isso vamos começar a fazer o nosso for aqui vai ser o seguinte então for left i igual a 0 i menor que segment number e mais mais vamos criar aqui também as nossas cores lá lá o que vai acontecer aqui vamos voltar aqui novamente na nossa lousa digital pra que a gente tenha a sensação que a gente está se movimentando e que a pista está tendo essa movimentação o que acontece o que vai dar essa sensação pra gente é justamente a alternância entre cores claras e escuras e isso vai fazer com que a gente tenha a ilusão de que a pista está tendo uma movimentação que o player está se movendo na verdade o cara vai estar parado certo a câmera ela vai movimentar o cursor e com isso ela vai fazer com que a pista tem essa ilusão de movimentação porque a gente vai estar alternando entre os segmentos claros e escuros claros e escuros claros e escuros e aí a gente vai ter essa sensação de movimento certo mas na verdade isso é apenas uma ilusão de ótica a gente vai ter essa sensação e pra gente é como se tivesse realmente tendo uma movimentação na pista certo vamos então dar continuidade aqui e vamos fazer o seguinte vou criar então aqui const dark colors e light colors então vamos começar com o dark colors primeiramente e depois a gente faz o light colors então aqui a gente vai ter road a gente vai definir o road aqui como gray a gente vai definir aqui o grass como dark green dark green a gente vai definir o road na cor escura como red e a gente vai definir o strip aqui como nenhuma cor por enquanto porque a gente não vai implementar isso hoje certo então o strip ele não vai ser implementado hoje então vamos fazer um ctrl c ctrl v e aí a gente vai agora ajustar isso aqui em que aqui vai ser o light colors lembrando que aqui então vai ser o dark gray eu sei que você pode estar pensando você pode estar pensando que escolha bação é essa rapaz como é que o dark colors o gray é mais escuro que o light colors do dark gray como é que o dark gray é mais claro que o gray bem isso daí é algo é que uma confusão que foi feita logo no início vamos para o nosso momento cultural aqui eu vou falar um pouco sobre isso enquanto eu vou codificando aqui o robo vai ser o arco a cor branca white então aqui o que vai acontecer porque acontece isso porque quando no início quando os computadores começaram a ser definidos as cores a cor foi definida por um padrão chamado padrão x11 e que foi implementada lá no mid certo e aí quando a gente começou a ter isso para a web o w3c que é o o consórcio que padroniza as especificações que a gente utiliza na web ele resolveu definir o gray como sendo metade a gente sabe que o padrão rgb por exemplo ele é de 0 até 255 para o red de 0 até 255 para o green e de 0 até 255 para o blue então o que significa rgb representa justamente isso red green e blue e que 0 0 0 seria a cor preta e que 255 255 255 seria a cor branca então o w3c ele definiu que o gray seria de 128 seria metade seria 128 seria 128 o que significa ele seria a metade do padrão de 8 bits por quê? porque a gente sabe que um bit ou ele é 0 ou ele é 1 então quando a gente tem 8 bloquinhos de 8 representando 8 bits ou a gente tem 0 ou a gente tem 1 então a gente tem duas possibilidades e aí aplicando aqui a análise combinatória que você vê lá no ensino médio no segundo ano ensino médio você vê que toda vez que eu tenho isso então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 8 vezes é o mesmo que 2 elevado a oitava certo? 256 mas como a gente conta o 0 então vai de 0 até 255 e a metade disso seria isso dividido por 2 então aplicando a propriedade de potência a gente tem que 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 1 eu copio a base subtraio o expoente o de cima pelo de baixo então eu vou ficar com 2 elevado a 7 que dá exatamente 128 e esse foi o padrão definido pelo pelo W3C entretanto quando eles começaram a escrever a especificação eles definiram isso eles acabaram juntando o que já tinha do padrão X11 com o padrão que eles estavam determinando e no padrão X11 o cinza lá não é 128 ele é 75% ele não é 50% de 256 ele é 75% o que vai dar pra gente um valor de 192 então o cinza lá no X11 seria 192 192 192 192 para o padrão RGB e aí o o dark o dark gray nesse padrão X11 ele é mais um pouco mais escuro ele é 66% do padrão no padrão X11 só que acontece no padrão HTML W3C ele é 50% por esse motivo o gray em HTML ele ficou mais escuro que o dark gray que é do padrão X11 certo? porque na época que os caras fizeram a especificação eles não se atentaram pra essas coisas eles estabeleceram o que eles queriam mas na hora que misturou fez essa bagunça toda então essa bagunça toda não foi eu que fiz certo? foi os caras e aí a gente não tem muito o que fazer apenas entender certo? e explicar e aí aqui acaba sendo um momento cultural pra que você acaba aprendendo um pouco da história de como essas coisas aconteceram então quando você estuda a questão da história na internet e começa a estudar essas coisas você começa a ver algumas discrepâncias e percebe que os negócios não seguem uma lógica totalmente bem definida e bem estruturada porque as coisas não se conversam da forma como deveriam certo? vamos continuar aqui então dark dark as ideias dark vamos construir então nossa linha o nosso segmento que é line igual a new line tinha até ficado doido das ideias dark eu já tava até pensando em dark que seria as nossas cores que a gente vai associar daqui a pouco e aí o que acontece a gente vai precisar aqui do nosso mundo que está sendo definido lá no nosso line world e aí vamos fazer line points e aí a gente vai precisar disso daqui a pouco mas antes vamos já armazenar o seguinte o nosso objeto line o seguinte a gente vai precisar da posição que ele vai estar lá no segmento ele vai estar no mapa então vamos fazer line.index é por esse motivo que a gente está fazendo isso a gente vai precisar disso na hora que a gente for fazer uns negócios daqui a pouco o que a gente vai fazer vai precisar desses caras daqui a pouco vamos armazenar isso aqui o que mais que a gente vai precisar aqui a gente vai precisar aqui guardar a nossa cor padrão line.colors e aí a gente vai escrever o seguinte aí a gente vai usar o flow e vai fazer o seguinte i dividido lembra do rubble.length que a gente fez lá vai servir para isso agora o que vai acontecer quando for a primeira volta 0 0 dividido por 13 a gente definiu o rubble como 13 não foi isso deixa eu até conferir aqui rapaz ele está no outro cara lá deixa eu ver isso aqui mas se eu não me engano foi 13 mesmo deixa eu ver se é isso mesmo isso foi 13 então o que acontece ele foi definido como 13 então quando for 0 aqui 0 dividido por 13 vai dar 0 faço o flow continua sendo 0 beleza quando for 1 1 dividido por 13 vai dar 0 vírgula alguma coisa faço o flow vai continuar sendo 0 então esse aqui até chegar em 12 ele vai continuar sendo 0 12 dividido por 13 vai dar 0 vírgula alguma coisa faço o flow ele continua 0 o que é que o flow faz ele pega a parte decimal joga fora descarta e apresenta para a gente apenas a parte inteira quando chegar em 13 isso aqui muda isso daqui sai de 13 por 13 dividido por 13 sai de 0 e começa a ser 1 e ele vai continuar assim até o próximo ciclo então quando for 14 14 dividido por 3 vai dar 1 vírgula alguma coisa descarto no flow a parte decimal fico apenas com a parte inteira e aí isso vai até chegar em 26 quando chegar em 26 26 dividido por 13 vai dar o que vai dar para a gente o valor 2 então e aí o que vai acontecer isso vai se manter esse padrão certo e aí a gente vai ter então os ciclos a cada ciclo a cada 13 voltas a gente vai ter um ciclo certo então o que a gente vai fazer com esse ciclo a gente vai colocar aqui por cento 2 que é o nosso operador de módulo por que a gente vai fazer por cento 2 porque quando a gente utiliza o por cento 2 ele vai alternar entre 0 e 1 entre 0 e 1 entre par e ímpar entre par e ímpar ele vai ficar fazendo isso é par e ímpar par e ímpar então o que acontece os ciclos que a gente vai ter vai ser de 13 certo como a gente viu agora há pouco então no primeiro ciclo de 13 vai ficar 0 dividido por 3 vai dar 0 então por cento 2 vai dar o valor que valor 0 e aí a gente vai fazer isso daqui a gente vai utilizar então esse cara aqui que vai ser o operador tenário esse operador ele tem como objetivo a gente verificar se algo é verdadeiro e aí aplicar uma condição se for falsa a gente aplica outra situação então verdadeiro uma situação falso outra situação então o que vai acontecer isso daqui nas primeiras 13 voltas vai se tornar falso porque porque é 0 então 0 o operador vai verificar isso aqui é 0 se isso daqui é 0 eu vou aplicar então o que isso vai ser falso então isso vai vir depois disso daqui o que está aqui antes dos dois pontos é verdadeiro e o que está depois é o falso certo então se ele for verdadeiro a gente vai aplicar o dark colors se ele for falso a gente vai aplicar o light colors certo conseguiu entender novamente o operador tenário esse operador tenário ele vai verificar o seguinte se uma condição é verdadeira ele faz isso se não ele faz o outro quer ver vamos testar aqui no nosso navegador então vamos fazer o seguinte eu tenho um e aí eu vou fazer assim aí eu vou fazer console console eita de acho console.log e se não eu vou fazer não vai console.log eita .log e aí colocar aqui não vai então isso daqui vai porque ele deu verdadeiro quando for zero ele vai lá e vai escrever não vai porque ele vai ser falso está vendo é isso que o tenário faz então o que vai acontecer lá lá ele vai fazer isso ele vai pegar os caras lá e vai fazer o porcento 2 então quando o primeiro ciclo veja bem o primeiro ciclo é de zero até até 12 e aí vai continuar dando zero quando eu faço zero por cento 2 ele retorna a zero o segundo ciclo vai ser de 13 até 25 então 3 até 25 vai dar o que? vai dar 1 quando a gente faz o flu então 1 por cento 2 isso vai dar 1 quando for o próximo ciclo quando for o próximo ciclo vai ser lá de 26 até 39 certo? então o que vai acontecer 39 não 38 porque a gente vai contar do 26 em diante então é até 38 e aí a gente vai fazer isso daí e vai ser já o valor 2 certo? porque a gente vai do 26 até o do 26 até o 37 então se eu pego por exemplo 35 lá e divido por 13 2,69 e aí quando eu faço o flu isso é 2 quando eu faço 2 por cento 2 isso vai retornar para a gente o valor que? 2 por cento 2 o valor 0 então ele vai ficar alternando entre 0 e 1 que é para ou ímpar certo? e é isso que a gente vai fazer aqui para a gente poder desenhar as nossas as nossas cores dark e light colors certo? então novamente a primeira volta vai ser falso se é falso ele vai entrar aqui e vai desenhar light colors certo? se eu quiser mudar se eu quiser que seja dark colors primeiro então eu vou fazer o seguinte eu troco a posição coloco dark colors aqui e light colors aqui no lugar de dark colors só faço mudar certo? aí vai ficar a seu critério do que é que você quer fazer pronto agora a gente vai dar continuidade para a gente não ficar perdendo tempo com muito disso daí para que o vídeo também não fique muito longo vamos fazer agora o seguinte word.w eu sei que as vezes fica mais longo por causa disso porque eu vou explicar o negócio e a internet ela carece de vídeos assim um pouco mais explicativos eu sei que demora um pouco mais que o vídeo fica um pouco mais longo mas pelo menos você entende você sabe o que está sendo feito e é bom ter essa explicação para que você consiga entender o algoritmo e o que a gente está fazendo bem, agora vamos dar continuidade e vamos fazer o seguinte aqui vamos atribuir aqui para o nosso w a posição do mundo aqui a largura do mundo como sendo o tamanho da pista que a gente chamou de width beleza e a gente vai também dizer aqui a posição z certo? do nosso objeto então aqui o que vai acontecer para a gente não começar na posição inicial 0 que seria a posição justamente do nosso plano da nossa tela aqui, plano de projeção eu vou acrescentar 1 ao valor i para ele começar aqui então eu vou fazer i mais 1 isso vai dar para a gente o valor que a gente vai posicionar ele aqui bem, eu poderia fazer com i igual a 0 e posicionar aqui poderia, não tem problema nenhum não rapaz mas eu vou fazer assim certo? depois a gente pode até fazer fazer do outro jeito para a gente ver a estrutura certo? bem vezes segment length no caso aqui seria o tamanho do nosso segmento que no caso é 200 então eu vou fazer na posição 0 aqui 0 mais 1 1 vezes 200 vai dar 200 quando chega lá no 499 mais 1 vai dar 500 500 vezes 200 isso vai dar para a gente o total certo? bem e aí a gente vai fazer a última parte aqui que é fazer o segmento segment.push e aí vamos adicionar a nossa o nosso line aqui que é o nosso segmento beleza a gente fez isso daqui certo? tem mais algumas brincadeiras que a gente pode fazer aqui o que a gente vai fazer depois eu vou até deixar aqui uma coisa aqui vou escrever aqui faixa que é uma coisa que eu vou fazer depois aqui uma brincadeira mas eu não vou falar o que é vou só descrever aí nem vou fazer hoje vou deixar vocês aí no suspense para que no próximo vídeo você veja isso daí vamos criar agora o nosso método render então o nosso método render a gente vai precisar do render da câmera e do player vamos já criar isso aí e vamos fazer o seguinte aqui agora vamos então aqui o render aqui a câmera e aqui o nosso player aí o que é que vai acontecer a gente vai primeiramente obter aqui o total de segmentos certo lembra lá que a gente armazenou o total de segmentos então é isso que a gente vai fazer agora aqui certo que vai ser o nosso total de segmentos então vamos fazer o seguinte const segmentos 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 vai ser igual a segmentos bem total de segmentos aí a gente vai pegar o segmento que a gente está atualmente então bases segmentos que seria o nosso segmento base o que significa o segmento base é o segmento na qual a câmera o cursor da câmera está naquele momento então get segmento e vamos passar para ele lá o câmera ponto cursor e aí lembra que a gente salvou lá o index lá aqui ó que eu falei que a gente vai precisar desse cara bem é agora que a gente vai precisar certo a gente salvou isso lá justamente para que a gente saiba qual é a posição dele na estrutura do mapa certo no nosso mapeamento que a gente fez dos segmentos que é aquela lista lá bem então vamos fazer assim const start pause porque a gente precisa disso para a gente saber qual vai ser a posição de início então a posição do início vai depender de onde o cursor da câmera está é da parte daí que a gente vai começar a contar as coisas então logo no início ele vai estar na posição zero certo então ele vai retornar o primeiro segmento lá bem então aqui está o base segment ele retorna o index a posição e agora a gente vai fazer um for então for let i igual a start pause que aqui vai ser a posição então a gente vai sempre interagir sobre aquela posição que o cursor da câmera está naquele momento vamos colocar aqui lê igual a 300 porque eu vou colocar 300 300 vai ser a quantidade de segmentos que vai ser visíveis que eu vou processar então eu vou processar 300 segmentos por vez certo a gente vai ficar processando só isso só 300 segmentos por vez então como a gente inicia aqui por exemplo se a gente está na a gente tem 500 segmentos se a gente está na posição 499 a gente precisa então 499 mais 300 a gente vai ter então 799 então a gente precisa fazer o seguinte então fazer que o i ele vai ser menor que o nosso start pause mais o nosso len certo e aí eu faço ir mais mais para poder incrementar os segmentos sacaram porque eu fiz isso então o start pause mais o len significa que a posição que eu estou mais 300 que é para que eu possa fazer essa estrutura toda aí bem aí aqui eu vou fazer o seguinte vou fazer const pegar o segmento atual corrente corrente segmento e aí eu vou fazer opa segmento e aí eu vou pegar o seguinte vou fazer o get segmento from index e aí eu vou obter através dessa posição i aqui perceba que aqui eu não preciso fazer aquele negócio de fazer esse percentual aqui porque aqui já estou sendo feito então eu já estou tratando isso daqui não preciso fazer novamente para que ele fique na mesma faixa certo bem aí a gente vai ter aqui algumas coisas que a gente vai fazer depois agora a gente vai só realizar a nossa pista então vamos primeiro projetar usar o nosso project aqui para projetar passando a câmera certo como eu falei tem algumas coisas que a gente vai fazer aqui depois mas isso aí depois vamos primeiro pôr a nossa pista para funcionar vamos obter aqui o nosso ponto da tela depois que já foi projetado então vamos fazer o seguinte corrent screen point e aí a gente vai fazer com esse com esse segmento ponto 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 screen certo e aí a gente vai agora verificar o seguinte se i for maior que zero então a gente só começa a processar lembra que a gente precisa de dois segmentos para a gente poder fazer o nosso trapézio a gente precisa de dois segmentos então o que vai acontecer o primeiro segmento a primeira volta ele processa esse primeiro segmento mas ele não pode eu não tenho ainda um segundo segmento para processar então eu tenho que dar mais uma volta para que aí sim eu comece a processar esse próximo segmento e para fazer isso a gente vai utilizar o seguinte a gente vai utilizar aqui uma criação a gente vai criar então aqui é previous segment e a gente vai colocar aqui o seguinte a gente vai usar o get segment from index e vai fazer então o i menos um certo a gente vai pegar o segmento anterior por que veja bem o que está acontecendo aqui a gente vai utilizar dessa forma porque a gente precisa de dois segmentos então quando a gente está na posição zero ele vai vir aqui vai projetar processou então o segmento certo a gente já tem as coordenadas na tela que a gente precisa porque ele já fez toda aquela conta lá do plano de projeção e de converter o sistema de coordenadas do plano de projeção para a tela que no nosso caso é o canvas e coisa e tal então a gente já fez todo esse 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 paranauê aí aí o que vai acontecer a gente vem aqui verifica um é maior que zero e é maior que zero nesse momento não vai ser porque a gente vai estar na posição zero então zero é maior que zero não então ele não entra aqui não faz nada não processa e vai para o próximo aí ele vai incrementar aí em um certo aí ele vai processar o próximo segmento que é um o segmento na posição um vai fazer a projeção que precisa ser feita e aí vai retornar para a gente o ponto na tela lá e a gente vai verificar o i agora é maior que zero o um é maior que zero é aí então ele vai entrar aqui vai obter o segmento anterior que é o segmento na posição zero e nesse caso o segmento na posição zero ele já foi processado ele já tem armazenado na sua estrutura o ponto da tela depois de projetado certo então ele já sabe onde é que ele vai ser posicionado no nosso canvas e aí a gente vai agora utilizar esse segmento anterior para obter o previous screen point previous screen point e aí a gente vai fazer isso através do previous segment então previous segment ponto point ponto screen beleza e aí agora a gente já consegue renderizar certo a gente já consegue renderizar vamos fazer o seguinte vamos fazer com os colors obter a nossa cor que a gente vai utilizar para pintar aqui as coisas então com os colors a gente vai fazer o seguinte a gente vai então fazer o point segmento então a gente tem que sempre utilizar a cor do segmento atual porque é esse segmento que a gente vai pintar a pista certo então corrente segmento opa que escolha a versão foi essa aqui rapaz corrente segmento ponto colors certo e a gente já pode começar a fazer o nosso render ponto draw trapezium e a gente vai passar aqui as primeiras coordenadas que vai ser o seguinte vai ser o previous screenpoint.x vírgula previous screenpoint.y y vírgula previous screenpoint.w certo então esse cara aqui esses primeiros três caras aqui é quem é o nosso x1 y1 e w1 certo esse cara aqui é isso aí vamos agora fazer o nosso x2 y2 e w2 que vai ser o nosso corrente screenpoint.x depois corrente screenpoint.y e por fim corrente screenpoint.w e aqui no final a gente vai passar a cor que é colors.root bem bem então aqui a gente já tem aqui a estrutura pronta vamos só conferir aqui previous screenpoint beleza x y e w aqui a gente tem agora o corrente screenpoint x y e w e a gente já é capaz de pelo menos ver a nossa pista sendo renderizada sem grama sem nada vamos fazer isso então pra gente ver pra fazer isso aqui a gente vai precisar fazer aqui um root.render e aí a gente vai passar aqui o nosso render a nossa câmera e o nosso player e aí aqui no init a gente tem que criar a nossa pista vamos fazer root.create a gente invoca esse método e é isso daí beleza se não der o erro em nada a gente tem que ser capaz de já executar esse negócio e verificar esse negócio funcionando vamos ver se está funcionando rapaz beleza xuxu beleza como está filezinha nossa pista certo então aqui a nossa pista está sendo renderizada lembra que eu falei pra vocês acho que se eu não me engano foi no último vídeo foi no último ou no penúltimo eu não me lembro mais qual foi mas eu sei que eu falei sobre uma coisa sobre a fazer o arredondamento lá o round no método project de projeção esse project ele tem que fazer o round aqui eu vou tirar o round e você vai ver opa eu vou tirar o round e você vai ver o que vai acontecer com a nossa pista como ela vai ficar bagunçada e zoada perceba como ela ficou toda esculhambada rapaz a gente tem uma perda de precisão a gente faz um arredondamento pra que as coisas fiquem mais tranquilos e mais suaves aí por esse motivo que a gente tem que fazer um round aqui certo pra poder as coisas ficarem ó chuchu beleza e aí lembra do que eu falei agora a gente vai renderizar a nossa grama então a gente vai fazer daquele jeito mais inteligente que é o não o de não pintar tudo aqui e ir pintando as coisas por uma ordem pré-definida certo perceba que eu pintei primeiro aqui a minha pista então agora eu vou fazer a minha grama e a gente não precisa especificar uma ordem qualquer ordem que a gente executar esse negócio ele vai fluir vai desenhar exatamente isso que a gente quer certo então pra fazer isso a gente vai novamente então eu vou pegar aqui ó 130% a menos então olha só o que vai acontecer ó da grama a grama vai ser isso aqui tudo certo então ele vai começar aqui vamos fazer o left grass então a gente vai começar aqui certo e vai vir até aqui aqui eu vou definir como sendo a 100% que vem pra cá certo quando eu faço o x vamos imaginar o x1 menos o w ele vem pra cá quando eu faço o x1 menos o w com 30% a menos dele ele vem pra cá certo então ele vai ser o que a gente vai fazer o x1 menos o w vezes o 1.3 por que 1.3? porque isso vai ser 130% do w então ele vai pegar 100% do w mais 30% do w e aí ele vai subtrair pra cá certo e aí a gente vai fazer nesse esquema aí beleza a melhor forma de você entender isso é a gente fazendo nesse caso a gente não vai utilizar o draw trapezion porque ele utiliza uma estrutura diferente e é por esse motivo que a gente fez o draw polygon porque é esse cara que a gente vai utilizar aqui agora certo a gente vai precisar aqui vou até fazer logo aqui rapaz a gente vai precisar da câmera da posição não na verdade eu vou chamar lá direto que é melhor vamos então fazer aqui left grass certo left grass e aí a gente vai fazer o seguinte aqui a gente vai fazer então render ponto deixa eu só tirar esse mouse daqui rapaz pra não atrapalhar a nossa visão vamos fazer o seguinte então render ponto draw opa ponto rapaz ponto draw poligon perceba que o poligon recebe a cor primeiro então vamos fazer color ponto grass e aí a gente vai passar as coordenadas então ele vai começar na coordenada zero e no previous screenpoint ponto y beleza e aí a próxima coordenada vai ser o que? vai ser previous screenpoint ponto x x menos previous screenpoint ponto w vezes 1.3 certo? então isso vai pegar 100% do w e vai também pegar 30% do w então ele vai pegar 130% do w e tirar da nossa coordenada x lá vai dar um valor negativo então ele vai retroceder lá e a posição y continua a mesma no previous screenpoint então aqui é previous screenpoint ponto y certo? a gente está faltando ainda aqui mais algumas coordenadas que agora é o current então perceba esse daqui é o ponto a certo? esse daqui é o ponto b então o ponto c tem que estar alinhado com o ponto b que é esse cara aqui então tem que ser essa mesma estrutura aqui só que em vez de ser previous vai ser current screenpoint então vamos fazer aqui current screenpoint ponto x menos current screenpoint ponto w vezes 1.3 e a gente vai fazer agora o current screenpoint ponto y e aí esqueci de colocar aqui a vírgula rapaz tem que colocar mais uma vírgula aqui e a gente vai fazer aqui agora o zero vírgula current screenpoint ponto y eu nem vou conferir rapaz eu acredito que a gente já fez tudo o que deveria fazer vamos executar se tiver alguma coisa a gente ajeita aí na hora olha lá a nossa a nossa grama sendo projetada lá do lado certo beleza então vamos fazer então o nosso white grass certo vai ser mais fácil porque a mesma coisa a gente só vai mudar um pouquinho as coisas um pouquinho de nada então vamos fazer o white grass vamos fazer o seguinte então aqui vamos fazer um ctrl c e ctrl v a gente agiliza o processo o que vai mudar aqui vai mudar que o início não vai ser aqui aqui vai ser o fim o início a gente vai ser aqui só que positivo então o início a gente vai mudar o início o início a gente faz um ctrl x aqui e joga aqui beleza aqui vai ser o nosso câmera ponto screen ponto width certo e aqui o ponto x ele tem que começar aqui e tem que terminar lá então peraí vamos pegar aqui rapaz vamos pegar aqui tirar isso aqui isso aqui vem pra cá e aí eu já explico o que é que tá acontecendo aqui e aqui vai ser o nosso câmera ponto screen ponto width beleza então o que você precisa entender esse daqui vai ser o ponto o ponto A então o ponto A o que vai fazer a gente vai mover certo aqui é mais e aqui também é mais porque olha só o que tá acontecendo a gente vai pegar a posição vamos pra nossa lousa pra ficar fácil de visualizar a gente vai pegar então a posição aqui x e vai somar 130% de w então ele vai vir pra cá mais 30% vem pra cá beleza ele vai posicionar aqui o ponto A aí o ponto B ele vai pegar a largura da tela então ele vai vir pra cá digamos aqui ele vai vir pra cá a largura da tela bem e nessa altura é y aí o ponto B que é esse próximo segmento aqui o ponto C melhor dizendo aqui é o ponto A certo aqui é o ponto A e aqui deixa eu fazer isso aqui melhor rapaz aqui é o ponto A aqui é o ponto B o ponto C tem que ser aqui então ele tem que começar aqui e o ponto D tem que ser aqui então o ponto D ele tá alinhado com o ponto A e o ponto C está alinhado com o ponto B pra que a gente possa desenhar a nossa estrutura da forma correta certo mas só que na verdade não é aqui né deixa eu só apagar esse negócio aqui rapaz porque ele não seria aqui ele seria aqui né ele seria o ponto aqui teria um ponto aqui um ponto aqui e o ponto aqui ele tá alinhado assim certo esse é o alinhamento que a gente vai fazer ponto A ponto B ponto C ponto D e aí a gente faz esse alinhamento e aí o que vai acontecer aqui vai ser mais em vez de ser menos porque a gente tá indo pra direita e não pra esquerda certo então vamos fazer isso aqui vamos só conferir novamente então aqui posição ponto A ponto B ponto C alinhado com o ponto B certo e o ponto D alinhado com o ponto A e é isso daí vamos executar vamos executar pra ver o que vai acontecer rapaz olha lá perfeito certo e agora pra gente finalizar essa parte aqui a gente vai fazer o nosso rubble certo vai ser a mesma coisa aí o nosso rubble ele vai começar aqui nessa posição vamos utilizar aqui então ele vai vir aqui a posição que ele vem ele vai vir pra cá que é 130% negativo certo depois ele vem pra cá que é a posição x1-w1 depois ele vem pra cá x2-w1 e depois ele vai pra cá que é o x2 menos 130% né do w2 na verdade eu falei w1 aqui foi é w2 então aqui x2-w2 vem pra cá e depois x2 menos 130% de w2 e ele vem pra cá e aí a gente vai preencher essa parte aqui então essa parte em preto que está aqui opa deixa eu voltar aqui rapaz essa parte em preto que está aqui essa daqui é onde vai ficar os nossos lobos lá as nossas faixas lobo que é aquela amarelo vermelho vermelho e branco certo vamos então fazer então vamos fazer o robo left e depois o robo white então vamos lá robo left depois a gente faz o robo white bem então pra fazer isso daqui vamos fazer o seguinte eu vou fazer um ctrl c e ctrl v aqui rapaz porque aí eu já utilizo aqui e aí eu ajusto isso e depois a gente vai ser mais fácil fazer o robo white porque vai ser um ctrl c e ctrl v também aqui vai ser colors.robo aqui a posição dele aqui vai ser esse cara aqui a posição inicial dele é essa aqui certo deixa eu fazer um ctrl x aqui ctrl v e aí a posição aqui dele vai ser o nosso previous screen point ponto x menos previous screen point ponto w certo e aqui vai ser isso aqui não é aqui isso daqui vai ser o ponto d certo então isso aqui é o ponto d aqui e aqui vai ser o previous previous não o current melhor dizendo o current screen point ponto x menos o current screen point ponto w certo beleza então é isso daqui vamos executar para ver o que vai acontecer aqui vamos fazer então a execução aqui quando a gente executar olá belezinha certo funcionando lindamente vamos fazer agora a mesma coisa aqui para o white então o white vai ser mais fácil porque é só a gente mudar de menos para mais o sinal certo vamos fazer aqui o white por isso que eu falo que codificar às vezes é muito mais rápido mais fácil porque você pega a estrutura aqui já faz lindamente aqui é só trocar o sinal de menos para mais melhor dizendo aqui fica mais certo para todo mundo e aí quando eu executo aqui olha só que maravilha então a gente já está com a nossa nossa estrutura pronta a linha lá que eu falei o strip eu não vou fazer hoje que vai ser essa linha aqui certo a gente vai ter que ainda fazer algumas outras modificações aqui no código para fazer algumas condicionais ainda para colocar o código um pouco a prova de falhas porque a gente pode ter falhas principalmente na hora que estiver movimentando com o surrealismo e coisa e tal e na próxima vídeo vai ser na próxima parte a parte 5 a gente vai dar continuidade disso a gente vai fazer isso e aí a gente vai ver já a nossa pista já se movimentando a gente vai também colocar o nosso strip aqui no centro aqui da nossa pista a gente vai fazer isso então por hoje é só fico por aqui se você não é inscrito no canal inscreva-se para que você seja notificado dos próximos vídeos dessa série se você gostou do vídeo também compartilhe para que você possa disseminar o conhecimento e como eu disse por hoje é só fico por aqui fiquem na paz e foi e como eu disse que eu disse que eu disse que eu disse